Invocando nosso Deus e Nossa Senhora de Fátima, iniciemos hoje a sessão ordinária do pleno, havendo número legal, declaro, portanto, aberta a sessão. Boas-vindas aos desembargadores Amaury Moura Sobrinho e desembargador Ibanez Monteiro, que retornaram de férias. Registro a ausência dos desembargadores Vivaldo Pinheiro, Vigílio Macedo, Eduardo Pinheiro e também desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Glauber Rego disse que entrará no correr da sessão ainda hoje, ainda hoje pela manhã. Iniciemos, portanto, os julgamentos jurisdicionais. Chamo o primeiro processo. É o mandado de segurança número 080-364162-2022, impetrante a Caixa Econômica Federal, advogado Fernando Luiz de Negreiros, impetrado juiz da 14ª Vara Cível da Comarca de Natal, de desconsortes Francisco Gilmar Augusto e outros, advogado João Diego de Leão, Edivaldo Soares Neto, Guilherme Veiga Chaves, da relatoria do desembargador Cláudio Manuel de Amorim Santos. Tem uma inscrição para sustentação oral. Sim, excelência. O desembargador Cláudio está com o técnico, acompanhando a entrada dele, mas até agora ele ainda não conseguiu fazer a entrada na sala de conferência. Se a senhora quiser caminhar os demais, pode deixar isso para quando o desembargador Cláudio, o relator, conseguir acessar a sala. Então, antes de eu chamar o segundo, que é da minha relatoria, gostaria de perguntar sobre a aprovação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovado, então. Chamo o segundo. Processo, mandado de segurança cível, número 0010-751-63-2013. Impetrante é Monte, de Holanda Advocacia. Advogados, Fábio Luiz Monte, de Holanda, G.A. Ilson Soares Pereira, João Vítor de Holanda de Osnes, Thiago Fernandes de Souza. Impetrados, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a juíza auxiliar da presidência com as atribuições na divisão de precatórios do TJRN. Eu sou a relatora, impedido, desembargador Vivaldo Pinheiro, inscrição para a sustentação oral, doutor João Vítor de Holanda de Osnes e doutor Carlos Cervo de Moura Lê. Não sei qual dos dois, se é para a sustentação oral, estão na sala? Bom dia, presidente. Estamos na sala, sim. Vamos dividir o tempo. Pois não, V. Exª tem até 15 minutos. Presidenta, penso que V. Exª precisa passar a presidência para o desembargador Mauri. Sim, sim, sim. Faço, então, a palavra ao desembargador Mauri Moura, que presidirá esse processo. Pois não, desembargador? Assumo com muita honra a presidência. Processo já anunciado pelas embargadoras Eneide. Faço, então, a palavra ao advogado inscrito para a sua sustentação, que dispõe de até 15 minutos regimentais. Bom dia, desembargadores. Bom dia, xeropulco, colegas de Estado nos assistindo. Eu vou abrir a sessão e passo imediatamente para o colega João Vítor, que também faz parte da empresa Norte de Holanda, em Petrante. Esse processo gira de um precatório, que houve uma certa confusão na lixa de precatórios e no empagamento. O doutor Fábio Holanda vendeu o crédito dele a duas empresas. E, nesse período, ele não foi por escritura pública e não houve o devido pagamento do precatório. E voltou os créditos para a Morte de Holanda, para a empresa Petrante. Ocorre que, durante esse período da venda, o Estado resolveu conciliar com os substitutos processuais, pagando os precatórios dos funcionários do Estado. E excluiu o Morte de Holanda em face de ele ter vendido o crédito e só posteriormente ter retornado para o seu patrimônio. Esse crédito é em face de não pagamento do precatório por essas empresas de compradores. Eu passo a palavra agora para o meu colega João Vítor de Holanda, porque ele também faz parte da Morte de Holanda em Petrante. Obrigado, senhor. Pode ir, João. Bom dia, presidente Amauri, desembargadores, desembargadora relatora, doutor Carlos Seguro, que me antecedeu aqui na tribuna virtual. Fazer apenas uma correção, eu hoje estou na condição apenas de advogado da sociedade Morte de Holanda, uma vez que não mais integro na condição de sócio, ainda que, no momento dos fatos, eu integrasse essa sociedade de advogados. A minha sustentação oral vai se resumir em três pontos que entendo serem essenciais para o correto deslinde do mérito que será analisado por vossas excelências. Inicialmente, eu parto da análise dos requisitos formais do mandato de segurança em razão do tempo de tramitação processual e também do largo volume de documentos dispostos nos autos virtuais, eu poderia ensejar dúvidas em relação a esse procedimento. Então, o mandato de segurança foi impetrado no ano de 2013 em face de uma decisão proferida pela então juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, a doutora Tatiana Sokolowski, que, na época dos fatos, era a juíza designada pela presidência do tribunal para chefiar a divisão de precatórios do tribunal. Então, inicialmente, o mandato de segurança foi impetrado, apontando apenas a doutora Tatiana como autoridade coatora, na emenda inicial, dentro do prazo decadencial e sem que houvesse qualquer tipo de manifestação anterior, foi incluído também o presidente do tribunal enquanto autoridade coatora, ainda que a súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, predisponha que a autoridade que deve ser apontada como coatora é aquela que, de fato, exerce a função delegada, que é mire a decisão administrativa passível de interposição do RIT, sobretudo porque não houve nenhum tipo de confirmação ou convalidação de qualquer natureza por parte da presidência do tribunal. Mas apenas fuzê-lo ao debate processual, nós fizemos incluir a presidência do tribunal como autoridade coautora. E aí eu faço lembrança que a doutora Tatiana Eco foi a primeira juiz auxiliar da divisão de precatórios, ainda num arranjo administrativo relativamente recente, e ela foi designada pela portaria da presidência número 16, 2013, em que lá está expresso que lhe delega a competência para desempenhar suas atribuições na divisão de precatório, o que, mais uma vez, reafirma a necessidade de ela constar na condição de autoridade coautora. Na primeira oportunidade que esse órgão plenário teve de se debruçar sobre o caso, se entendeu que o mandato de segurança não seria um instrumento processual adequado em razão da necessidade da comprovação de alguns fatos. Houve um recurso ordinário no mandato de segurança, ele foi acendido ao Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ministro Sérgio Cuquina, e nesse recurso do mandato de segurança, houve a seguinte decisão, o subjacente mandato de segurança foi instruído com documentos hábeis a permitir a exata compreensão na controvérsia e o seu respectivo delim, deslindem. Então, houve a determinação do Superior Tribunal de Justiça dessa decisão. Não houve interposição de recurso do Estado, nem do Ministério Público, o processo retorna ao tribunal para que seja, então, enfrentado o mérito do mandato de segurança. Pois bem, existe pouca discussão jurídica, a meu humilde sentir, nesse mandato de segurança, e existe mais uma necessária compreensão dos fatos dispostos e da sua ordem em que ocorreram para que esse mandato de segurança possa ser enfrentado adequadamente. Então, peço vênia para transcrever essa cronologia de fatos que é essencial para que se chegue à conclusão de que a ordem de segurança precisa ser deferida. No dia 1 de fevereiro do ano de 2006, foi lavrada em tabelionato público a primeira escritura de sessão dos honorários sucumbenciais do então detentor dele, o advogado Fábio Luiz Monte de Olando. No dia 1 de setembro de 2006, uma segunda escritura que também excede o restante dos honorários de sucumbenciais que o doutor Fábio, então, dispunha à época da sua sessão. No dia 19 de setembro, também do ano de 2006, o então presidente do Tribunal de Justiça, que ora também preside esta sessão na condição de presidente, homologa as duas sessões em ato nunca atacado na esfera administrativa ou jurisdicional e ato contínuo dar conhecimento ao então procurador-geral do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Francisco Salles, na data de 3 de outubro de 2006. No regramento antigo, havia necessidade para que a sessão de precatórios fosse levada a cabo, que fosse utilizado o instrumento público. E assim foi feito por meio de duas escrituras públicas. Há também, e continua havendo essa exigência, de que o ente devedor seja cientificado da sessão. Assim foi feito no dia 3 de outubro de 2006, momento em que o ato jurídico se consolida e até o presente momento, 18 anos, ou melhor, 16 anos após a finalização desse ato complexo de sessão de crédito precatório, não tenha havido qualquer questionamento desse ato de homologação e, consequente, ciência por parte do Estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, logo em seguida, Estado do Rio Grande do Norte e Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte entabulam um acordo para fins de liquidação de dois precatórios do ano de 1999 e do ano de 2003, referentes a uma ação coletiva do ano de 1992. Neste momento, há sim um acordo feito entre essas duas entidades, o Estado e o Sindicato, em que é entabulado um acordo para pagamento parcelado do crédito principal e também dos créditos de honorários convencionais ou contratuais dos seus advogados, havendo a renúncia de apenas um advogado em relação aos seus honorários sucumbenciais. E aí eu deixarei esse ponto para o último momento da minha sustentação, porque eu gostaria de chamar a atenção para uma circunstância que, a meu ver, ela é inatacável, inapelável do ponto de vista técnico-processual. Da decisão que homologa o acordo entre Sindicato e Estado do Rio Grande do Norte, há a interposição de embargos de declaração, onde? No juízo da execução, que é quem dispõe de competência jurisdicional para analisar a execução e os atos tendentes ao pagamento e à inscrição em precatório. Então, todo o acordo, ele ocorreu no juízo de execução e por ele foi homologado. Os embargos de declaração, eles se insurgiram diante da decisão de sua excelência, o juiz, então, de primeira instância, que determina a extinção da execução em razão da homologação do acordo. E os embargos dizem, não deve haver a extinção por dois motivos. Primeiro, os honorários advocatícios de sucumbência não foram pagos e nem acordados. Eles remanescem pendentes de pagamento. E segundo, uma vez que o acordo foi feito parado de implemento diferido, com parcelas, deve haver apenas a suspensão da execução. Esses foram os embargos de declaração e a decisão de sua excelência foi rechaçando, e a meu ver, hoje entendo que adequadamente os embargos de declaração, afirmando que a execução, sim, seria extinta, mas o precatório, não, já que é nesse instrumento de natureza administrativa em que ocorrem os atos de pagamento. Mas nessa decisão dos embargos de declaração, que não foi atacada pelo Estado do Rio Grande do Norte, não foi recorrida pela Monte de Holanda e nem pelo Ministério Público, assim dispõe. Os honorários sucumbenciais não incluídos no termo de acordo serão pagos por meio de instrumento precatório já expedido, sem ser necessário qualquer ato novo ou subsequente deste fato e nesse processo. Essa decisão é do dia 17 de setembro de 2007, após homologação das sessões em ciência da PGE, após acordo entre Estado e Sindiferne e após as sessões que foram levadas a cabo com as escrituras públicas apresentadas ao tribunal e dado esse conhecimento ao Tribunal de Justiça. Essa decisão de natureza jurisdicional, ela transita em julgada, uma vez que não pesa sobre ela qualquer recurso pendente. Pois bem, o juízo de execução afirma peritoriamente que há um crédito de sucumbência, de honoragem de sucumbência a ser pago e assim se encerra a função jurisdicional daquele juízo. No ano de 2009, mais precisamente no dia 10 de novembro de 2009, a Monte de Holanda, uma vez tendo recebido por meio de sessão por força de uma escritura pública lavrada em tabelionato competente com o devido status de fé pública, ela requer ainda em 2009 a sua habilitação nos precatórios de 1999 e 2003 para recebimento do crédito que era do advogado Fábio Luiz Monte de Holanda, que não foi objeto do acordo com o Estado do Rio Grande do Norte, que foi posteriormente cedido para duas empresas e que por fim houve uma nova sessão para a sociedade Monte de Holanda Advocacia. Desse requerimento dia 10 de novembro de 2009, somente houve apreciação por parte da juíza de precatórios na data de 3 de julho de 2013, quase 4 anos após o requerimento de habilitação. Então, dessa decisão que indefere a habilitação, foi interposto o mandado de segurança, uma vez que há o malferimento de direito líquido e certo da sociedade agora detentora do crédito de honoragem de sucumbência. E caminhando para o fim da minha sustentação, eu vou para o terceiro ponto, que é o que diz o acordo entre Sindiferne e Estado do Rio Grande do Norte. E aí eu chamo a atenção logo para o preâmbulo. O preâmbulo qualifica o sindicato representado pelo seu advogado, Fábio Luiz Monte de Holanda, na condição de advogado do sindicato. O Estado do Rio Grande do Norte representado pela então governadora Vilma de Faria, pelo seu então secretário de administração e pelo seu então procurador-geral do Estado e um terceiro partícipe desse acordo, o advogado Enilton Luiz Batista, perdão, Enilton Batista da Trindade, que é nomeado advogado. Então, o advogado Fábio Luiz Monte de Holanda, ele participou dessa feitura do acordo apenas na condição de representante do sindicato. Em nenhum momento ele está disposto do preâmbulo ao último ponto do acordo como parte desse acordo. E isso se repete ao longo de todas as cláusulas. Eu chamo a atenção para a cláusula segunda do parágrafo quinto. O valor a ser repassado e em caixa alta ao advogado. E esse ao advogado é o doutor Enilton Luiz Tindade e apenas em honorários contratuais foram esses honorários recebidos por doutor Enilton à época. O parágrafo sexto da cláusula segunda, o advogado novamente em caixa alta e em negrito. E aí, entre parênteses, da trindade, recebe seus direitos pertinentes aos honorários advocatícios sucumbenciais. Novamente, não se fala o nome de Fábio. E por que se fala o nome de doutor Enilton? Porque ele também tinha direito de estar no mandato de segurança a um valor menor dos honorários de sucumbenciais. Por isso que ele precisou. Precisou fazer a sua renúncia. E por fim, e é nesse ponto que a juíza auxiliar dos precatórios se pega para negar o pedido, a cláusula quarta diz o seguinte em seu capo. As partes acordantes entre parênteses Estou vendo, eu dispõe de um minuto, doutor. Já estou finalizando, presidente. As partes acordantes entre parênteses se diferne e advogado sem qualquer menção ao representante do sindicato, ou seja, apenas as partes se diferne e advogado, leia-se Enilton Batista da Trindade, reconhecem que com a celebração do presente não subsistirá nenhuma soma de qualquer natureza a ser adimplida pelo Estado do Rio Grande do Norte. Novamente, o advogado Fabio Luiz Porto de Holanda não renuncia, não diz que não há nenhuma soma a ser paga para ele, até porque para ele de fato não haveria uma vez que as sessões foram públicas, foram homologadas e foram cientificadas ao Estado do Rio Grande do Norte. Então, diante desses fatos, da ordem cronológica de tudo o que sucedeu e daquilo que é pertinente no que ganja a legislação, nós ratificamos o nosso requerimento para o deferimento e concessão da ordem de segurança e nos colocamos à disposição caso haja, caso remanesça necessidade de esclarecimento de fato. Muito obrigado, presidente. Agradeço aos dois advogados e aos dois advogados. Passo a palavra aos relatores, à dona Zeneide. Obrigada, presidente. O voto foi disponibilizado há bastante tempo. Eu vou apenas ler a emenda, mas inicialmente eu digo pela denegação da ordem. Digo, na emenda, constitucional e administrativo, mandato de segurança, termo de acordo entabulado entre os sindicatos e os auditores fiscais do Tesouro Estadual do Estado e este Estado do Rio Grande do Norte, quitação da totalidade dos débitos previstos pelos precatórios requisitórios subjúdice, cuja origem remonta à ação ordinária número 144392, na qual restou consignado que cada parte envolvida ficaria responsável por quaisquer obrigações particulares por si assumidas, junto às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Está lá constando na cláusula quarta. E outra cláusula expressa quanto ao reconhecimento de que, com o pagamento do valor convencionado, não restaria qualquer outro remanescente a que está, nem mesmo a título de honorário, segundo a cláusula segunda, parágrafos quinto e sexto, acordo entre as partes assistidas pelos respectivos causíricos, pondo o fim ao litígio em ação de execução, ausência de menção aos honorários de sucumbência, homologação do acordo com a extinção do processo, participação do advogado credor da sucumbência, que apesar de presente, manteve-se em silêncio sem expressar qualquer ressalva e que requerenda a homologação do ajuste. Aqui a essência do profissional caracterizada em fato da lei 8.916-94, artigo 24, parágrafo 4. Posterior, inclusão em ordem de precatório descabida, impossibilidade, princípio da boa-fé e da lealdade processuais, CPC, artigo 5º. Denegação, portanto, senhor presidente, da ordem que se impõe em face dos fundamentos postos ao longo do voto. É como voto, senhor presidente. Pois não, do governador Zaneide, percebo aqui que já há 8 manifestações de voto acompanhando a vossa excelência, portanto, com 9 votos já proferidos. Senhor presidente, senhor presidente, eu vou pedir vírus desses autos, embora tenha um bom número de votos proferidos, eu vou pedir vírus desses autos para melhor examinar, não significa necessariamente que vou discordar, mas me restaram algumas dúvidas e eu gostaria de ficar tranquilo com relação à minha consciência. Pois não, excelência, se mais aguardam, mantenho sim. O deputado Jusco falou. Deputado Cláudio. Pois não, deputado Cláudio. Bom dia a todos, especialmente ao presidente em exercício. Estou conseguindo entrar na sala, se tiver algum processo meu com defesa oral, que eu estou pronto para votar e relatar. Pois não, excelente. Após o voto da relatora denegando a segurança, os demais aguardam ou mantém? Eu vou manter o meu voto, excelência, sem possibilidade de reexame da matéria, dependendo das razões que o desembargador de Lermano traga, até porque, como ele mesmo disse, ele está pedindo vista para examinar mais detalhadamente a situação, não necessariamente apresentando uma divergência já de início. Então, de qualquer maneira, meu voto já está posto e eu vou, de qualquer maneira, examinar quando o desembargador de Lermano trazer o voto. Mas, a princípio, eu acompanho a relatora. Eu vou manter meu voto. Não. Pois não, quem mais quer se manifestar é que é por a perfeita de proclamação. Então, após o voto da relatora denegando a segurança, acompanhado pelos desembargadores Amilca Maia e desembargador do Cornelio Auz, denegando a segurança, pediu o visto do desembargador de Lermano, e os demais aguardam o voto visto. Proclamado, devolvo a presidência à desembargadora Zeneide. Obrigada, presidente. Desculpem aí ter passado sem, inicialmente, conferir a presidência ao nobre desembargador Amaury. Então, eu chamo o desembargador Cláudio Estana Sala, prazer em vê-lo. O mandato de segurança cível 080-364-162-2022, impetrante à Caixa Econômica Federal, advogado Fernando Luiz de Negreiros, impetrado juízo da 14ª vara cível da comarca de Natal, lítios consortes Francisco Gilmar Augusto e outros, advogado João Diego de León, Edivaldo Soares Neto, Guilherme Veiga Chaves, da relatoria do desembargador Cláudio Manuel de Amorim Santos, e está inscrito para sustentação oral, doutor Carlos Eduardo Leite Saboia, advogado da impetrante, e doutor João Diego de León, advogado dos litios consortes, estão na sala. Presente, Carlos Eduardo Leite Saboia, pela carta. Presente, presente, doutora, Juan Diego de León, pelo ser interessado. Vossa Excelência tem 15 minutos, cada um, respectivamente. Pois não. Bom dia a todos, entre os julgadores, os embarradores e os juízos convocados. O caso trata de um mandado de segurança impetado com vistas a impedir a construção e liberação de valores que entregam patrimônio da Caixa Econômica e do FCVS, por decisão ilegal e abusiva da Tabênia, proferida pela juíza de direitos da 14ª Vara Federal da Comarca de Natal do Rio Grande do Norte, doutora Tereza Cristina Costa Rocha Gomes. Ocorre que, compulsão dos autos, a gente pode verificar que a ação foi movida em face da Federal de Seguros de RCA, massa falida, referente à cobertura securitária e reparação por supostos danos físicos e vícios de construção apresentados nos imóveis. Processo que a Caixa reiteradamente teve a sua participação rejeitada pela, apesar de ser administradora da FCVS Garantia, bem como mantida a competência dessa justiça estadual. O processo tramitou perante a justiça estadual sem, contudo, ter qualquer participação da Caixa e, ou, que faz parte da administração do Fundo de Compensação de Variações Salariais da FCVS, tá? Conforme a Lei 12.409 e na nova relação da Lei 13.000 de 2014. E no processo, tá? Com 56 mutuários, foi requerida a execução não por acaso em faça apenas da Federal Seguros S.A., tá? No entanto, para a surpresa geral, após a cientificação da falência da seguradora ré, a parte atora que durante todo o processo nunca, sempre foi contrária à participação da Caixa da LIDE, resolve direcionar a execução em faça da Caixa e do FCVS. Destaca-se que, nesse momento, a questão de salientar que a pólice dos contratos eram públicas no antigo ramo 66, na intenção de transferir a responsabilidade para o FCVS. Em completa, a gente disfarçava contradição ao que sempre defendeu nos autos. um caso claro de violação ao princípio do venílio e de contrafacto próprio. Em atenção ao pleito autoral, o despacho determinou a intimação da Caixa para pagar o montante da execução realizada em seguida a ordem de penhora online do montante apresentado pelos exequentes. O curioso da Tamar Sinavene é que, esse mesmo do juízo da 14ª vaga geral, havia negado o ingresso da Caixa na LIDE sobre o fundamento da ausência e comprovação de apólice pública, que era justamente alegado pela parte autora, pela parte exequente, no caso. A Caixa tempestivamente depois agrava de instrumento, pugnada pelo declínio de competência e o seu ingresso na LIDE no Estado que encontravava o processo até para poder exercer o seu contraditório. A gente restou frustrado nesse intento com o comitamento independentemente que a gente também com a Rimo no artigo 109, 1 da Constituição Federal interpusemos uns embargos de terceiro perante a Justiça Federal, no qual foi obitido a eliminar para suspender os efeitos da penhora determinada por esse doutro juízo. Acorda. No dia das providências foram comunicadas ao juízo intentado por meio de petição. No entanto, o dia do celular entendeu de modo adverso contareando inclusive seu próprio compromisso, consignando-nos já mencionado o espaço que mencionei antes, determinando a realização de procedimentos de pagamento do hipótese judicial no montante exequilibrado da Caixa. E salientar que não obstante manter a competência desse doutro, desse juízo estadual, o processamento da execução ao teor do venerão na corda transitada do julgado do agravo do instrumento deposto pela Caixa, e o segredo tribunal em sede reclamação proibiu o levantamento dos valores eventualmente desbloqueados e penhorados em face da Caixa. O ingústrio relatou e entendeu pelo definimento da concessão de efeitos suspensivos nesse mandato de segurança determinando a suspensão do processo de origem. Conforme o ingústrio relator, doutor Cláudio, em razão dos tensos laços provatórios que demonstramos no processo, a relevância dos fundamentos de forma invasiva até a iminente construção indevida e ilegal do patrimônio público, seja isso da Caixa ou da União FCVS, por ser um fundo público. No verdade, de caso, a manutenção da medida preliminar deve ser convertida em ordem definitiva mandamental. Trata-se de medida mais prudente de ser tomada pelas razões assimilas delineadas. A evidente ilegalidade do ato de autoria da doutora constitui distanciado na decisão expressamente contrária às visações legais e constitucionais, determinando a realização de constituição de valores dessa empresa pública via CISBAJUD, e liberação em favor dos autores exequentes exercebrando assim os limites da ação e da coisa julgada, em que, pese e repito, expressa a ciência do doutor juiz impetado acerca da decisão que eu latar na quarta vara federal do Rio Grande do Norte, nos embargos de terceiro propósito pela Caixa e em sede de liminar. Não bastasse a inequívoca a ciência, também, o expresso compromisso do magistrado de levar em efeito aquela decisão exarada a saber num despacho do ID 733-68-609. O segundo fato é a falência da própria seguradora que, em decorrência da decretação da falência, os créditos advindos da condenação judiciais devem se submeter à regra geral referente à universalidade de juízo para alimentar, conforme disposto no artigo 76 da Lei 11.101 de 2005. A decisão transitada e julgada é condenar o Federal de Seguros SA, que não tem qualquer fim com a Caixa, apenas o nome federal, não vendo qualquer enquadramento com a Caixa ou a FCVS, como de consorte passiva, avalite, afiadora, endossante ou secionária da dívida. Em sentido, o pretenso de direcionamento à Caixa viola não só a coisa julgada, como o princípio do juiz natural, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, e além de violação na própria coisa julgada. O redirecionamento para a Caixa da Caixa garantia não é cabível, entendeu? Pela própria dos princípios constitucionais e legais acima. E, da mesma forma que a impossibilidade da regulação administrativa do sinistro pelo FCVS, porque a resolução 448 de 2019 do próprio Conselho Curador, o pagamento pela seguradora é pressuposto de reembolso. Trata-se de padrão de acordo com a mencionada resolução, o qual prevê a vinculação dos imóveis, objeto da Lídia extinta ou a pólice pública do seguro habitacional. O fato é, manifesta em duvidosa relevância das razões jurídicas que fundamentam o presente mandado de segurança. não esperava hipótese manutenção da ordem penhora de valores do Caixa e criasse uma situação inusitada. A Caixa não foi concedida o direito de ampla defesa e contraditória, porquanto mantido o entendimento que se trata de caso de competência estadual, por diversas decisões provatadas nos autos de referência. E, somente após a decretação da falência do segurador a réu, o cumprimento de sentença ou execução do julgado foi direcionado para a Caixa, porém, estabelece que o juiz seria o caso de declínio de competência, mas já não é juridicamente possível por força das decisões prolatadas tanto no tribunal quanto no agravo de instrumento quanto na reclamação. De forma que eventual ato jurisdicional no sentido de manter a execução julgada em face da Caixa é de nulo de pleno direito, portanto, presente a incompetência absoluta do juízo de execução, conforme o artigo que esse 25 parágrafo primeiro inciso sexto do CPC. Para concluir, só para de forma que é na condição de representante da Caixa FCVS e conforme já explicitado, não deve ser alvo do cumprimento desse julgado. Reiteramos as razões do RIT apresentado a esse regresso tribunal. Encerro aqui minha sustentação. Obrigada, Vossa Excelência. Obrigada, Vossa Excelência e passo a palavra ao Dr. João Diego de Leão, advogado dos litros consórcios. Pois não, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Excelentíssimo Obrigado, Excelência. Excelentíssimos embargadores, Excelentíssimo senhor procurador e demais presentes aqui nesta plataforma digital. Meu nome é Juan Diego de Leão, o ABRN 780A. Eu estou sustentando oralmente para os terceiros interessados neste mandato de segurança em que figura como impetrante a Caixa Econômica e impetrado a juíza da 14ª Paracívia de Natal. Primeiramente, eu queria agradecer a gentileza todos os embargadores que puderam receber meus memoriais. Isso ajuda muito na compreensão e na concisão da minha sustentação oral. O que vai ser julgado aqui hoje, Excelência, é saber se obedecer uma ordem deste Tribunal de Justiça é praticar um ato ilegal ou algum abuso de poder. A minha explanação também vai ser breve e eu vou articular ela em três pontos fundamentais para demonstrar de forma inequívoca que esse right não deve prosperar. O primeiro deles, eu peço venha, é para fazer um breve histórico do que se sucedeu nesse processo. Alega a Caixa em seu mandato de segurança que ela foi rejeitada sua participação em 2017 e que devido o processo de falência da Federal de Seguros os exequentes então requereram como administradora do Fundo das Seguradoras que a Caixa efetuasse o pagamento. Ela confessa também que em 2018 após ser determinado que ela efetuasse o pagamento como representante do atual FCVS garantia e ainda podendo ser ressarciei desse fundo ela entra com agravo de instrumento do qual foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Também alega de forma inverídica que foi dado provimento na reclamação para proibir o levantamento de qualquer quantia depositada em juízo. E por fim alega que há um ato ilegal e abusivo da juíza da 14ª vara civil em querer fazer constrições em valores da Caixa Econômica. Excelência, em 2018 após a decretação de falência da Federal de Seguros a juíza intimou a Caixa então para se manifestar sobre o pagamento da execução tendo em vista que a Federal de Seguros estava em falência. Como é que funciona o seguro habitacional? As seguradoras elas se defendem nas ações e quando elas são condenadas a indenizar essas ações esses seguros elas vão lá pagam em juízo e depois se ressarcem do fundo garantidor das seguradoras que é administrado pela Caixa. Como a Federal de Seguros estava em falência não havia como efetuar o pagamento então foi chamada a Caixa para efetuar esse pagamento diretamente aos segurados. A Caixa não se manifestou dizendo que não era parte no processo que a juíza ela não tinha legitimidade para atuar no processo e sim a competência era da Justiça Federal. A juíza então analisando a instrução normativa da SUSEP 93 2018 que proíbe a inscrição desses créditos na massa falida da Federal de Seguros porque ali no seu artigo 75 diz que as dívidas inerentes das ações de seguro habitacional são de responsabilidade da Caixa com base na resolução do Conselho Curador 364 que determina que a Caixa atue nesses processos com base na lei 12.409 alterada pela lei 13.000 entendeu que sim a Caixa tinha a responsabilidade de efetuar esse pagamento e a Caixa então não efetuou esse pagamento a Caixa ela deixou passar inerte o prazo e a juíza então foi lá e fez o bloqueio das contas da Caixa Econômica já autorizando a Caixa a se ressarcir desse fundo garantidor com o bloqueio a Caixa então coloca um agravo de instrumento que recebeu o número 080 63 23 29 de 2018 em síntese alegando que a juíza não era competente e pedindo para ser feito o desfazimento da ordem de bloqueio esse tribunal de justiça entendeu sim que a Caixa tinha responsabilidade e manteve a ordem de bloqueio e manteve a competência da juíza da 14 com base na inteligência do artigo 516 inciso 2 do Código Processo Civil aí esse agravo de instrumento transitado em julgado no ano de 2021 os então exequentes pediram à juíza que efetuasse a liberação desse valor a Caixa então protocolou o embargo de terceiro na Justiça Federal pedindo que avocasse esse processo para a Justiça Federal e a juíza então determinou o envio desse processo para a Justiça Federal nós entendemos então que já havia sido decidida a questão de competência e entramos com uma reclamação ao Tribunal de Justiça pedindo que fosse cumprido o acordo do agravo de instrumento mantendo a competência do juízo e pedimos também que fosse liberado os valores depositados lá na conta judicial do Banco do Brasil que estava garantindo o juízo ali desde 2018 essa reclamação foi dado provimento por esse Pleno do Tribunal de Justiça no sentido de manter a competência da Justiça da 14ª e quanto a liberação de valores como não foi matéria do despacho da juíza seria uma supressão de instância se manifestar sobre isso eles não trataram desse assunto e deixaram para a continuidade dos atos executórios que a juíza ia dar continuidade no processo e aí eu passo para o segundo ponto da minha sustentação que foi a fraude à execução praticada pela Caixa Econômica Excelência após o julgamento dessa reclamação os autores então os exequentes pediram a liberação do dinheiro e aí para surpresa nossa o valor depositado do Banco do Brasil lá que estava garantindo o juízo desde 2018 estava esvaziado não havia um centavo na conta do Banco do Brasil e eu não entendo que manobra financeira bancária foi essa para esvaziar uma conta judicial a juíza nosso pedido então realizou um novo bloqueio nas contas da Caixa Econômica Federal e aí a informação dada pela Caixa para o CIS Bachude é que não havia saldo na conta da Caixa Econômica que isso é uma coisa que é improvável então foi determinado que oficiasse o gerente-geral da Caixa no Rio Grande do Norte para que efetuasse o pagamento fizesse o pagamento na conta judicial sob pena de desacato à ordem judicial e aí eu entro para o terceiro ponto dessa minha sustentação a Caixa Econômica então entra com esse mandato de segurança alegando que foi praticado uma ilegalidade um abuso de poder por parte da juíza excelência a impetrada ela vem cumprindo as ordens emanadas por este tribunal tanto no agravo de instrumento 080-6323-29-2018 como na reclamação 080-5433-85-2021 esse Wright aqui ele nada mais é que uma malfadada tentativa de restaurar e ressuscitar o superado debate já travado no agravo de instrumento que manteve a competência da justiça federal e que manteve a obrigação a legitimidade de a Caixa efetuar esse pagamento ela está utilizando isso como uma espécie de recurso especial com prazo alongado não há sequer uma linha do remédio do remédio constitucional que aponte a cometimento de um ato ilegal a justificar e exterminar o manejo deste mandato de segurança e nem poderia porque a juíza da 14ª vara cível ela apenas e tão somente vem cumprindo a determinação desse tribunal de justiça o intento deste mandato de segurança é um só é debater o redicionamento do processo de execução a Caixa na condição de representante da reserva técnica do seguro habitacional e como já de forma enfática aqui consignado nessa sustentação essa discussão está preclusa está coberta pelo manto da coisa julgada se assim não fosse excelências este tribunal de justiça não daria provimento a reclamação 080 54 33 85 2021 ratificando a necessidade de observância ao acórdão do agrado instrumento sabe-se que a banalização do mandato de segurança como uma utilização de sucedâneo recursal ele é vedado pela nossa legislação e pela jurisprudência mas mais do que isso esse manejo desse mandato de segurança infelizmente ele tenta lançar uma espécie de cortina de fumaça para tentar encobrir os graves indícios de fraude à execução ocorridos no feito com o indevido esvaziamento da conta judicial cujo montante exequento repousava a disposição do juízo desde 2018 e é realmente de causar uma preocupação que a empresa impetrante além de banalizar o instituto do mandato de segurança utilizando como recurso fosse ela pratica atos atentatórios à justiça tentando com isso retardar o desfecho de um processo que já vai fazer aí quase duas décadas eu hoje estou com 49 anos quando se iniciou esse processo eu tinha 37 né então excelências por tudo aqui que foi exposto na condição de procurador dos terceiros interessados pede-se o não conhecimento desse mandato de segurança muito obrigado obrigada vossa excelência passa a palavra ao relator desembargador Claudio Santos eu presidente o voto está disponibilizado senhora presidente o voto está disponibilizado e aqui também além do mais eu ressalto o recurso extraordinário 82 79 96 e tem repercussão geral do supremo tribunal federal que trata da competência da justiça federal não basta isso do supremo as súmulas 82 e 150 do STJ também tratam da competência da justiça federal além dessas questões que por mais boa vontade que eu tenha de atender efetivar nessa situação dos mutuários do sistema financeiro da habitação me parece que há realmente uma questão processual intransponível que é ao final do processo uma ação dirigida contra uma empresa terminar outra empresa que seria a Caixa Econômica Federal outra pessoa jurídica pagar por uma questão que ela não participou na ação de conhecimento nem na ação de execução porque não era parte até além da incompetência existe a impossibilidade de se agredir a esfera jurídica de uma pessoa jurídica se não fez parte do processo essas questões nós temos enfrentado na Câmara todas as Câmaras criminais com muito zelo muita acho que muita sensibilidade tenho recebido advogados dezenas e dezenas de vezes mas nós julgadores somos singidos não apenas pela a lei processual mas sobre sobretudo também pela jurisprudência dos tribunais superiores principalmente quando se trata de recursos com repercussão geral que é o caso do Supremo então seu presidente a juíza o juízo a copa não pessoalizar realmente ao final na execução redirecionou a execução contra a Caixa Econômica de maneiras que foi concedido a eliminar para suspender o pagamento com medida de cautela poder gerar cautela do magistrado e eu estou concluindo seu presidente para até um minutinho por favor votar aqui eu estava no relatório eu estou concluindo seu presidente e antes disso quero parabenizar os advogados das partes pela pela bela defesa dos interesses de cada pessoa jurídica em contenda neste tribunal mas eu estou votando no sentido de conceder para decretar a nulidade da decisão do ato impugnado devido consequente declarar a impossibilidade de redirecionamento para a caixa FCVS pessoa jurídica que não integra não integrou a lida e que não é parte da demanda e não exerceu contraditório em ambas defesas nem prejuízo da habilitação dos créditos exequentes contra a federal de seguros SA no juízo falimentar na forma da legislação aplicável à espécie e é como estou votando senhora presidente Obrigada desembargador Cláudio então a sugestão de voto tem 10 votos acompanhando vossa excelência então no todo são 11 votos nos termos e proclamo nos termos do voto do relator ordem concedida passo a palavra à presidência ao desembargador Amaury para o quarto processo Pois não excelência é ação recisória é esse assumo a presidência com muita honra e chamo a ação recisória 0805860 da relatoria do embarrador Ibanez Monteiro a um pedido de vista de vossa excelência é isso é isso estou com um pedido de vista e estou a fazer o voto divergente seu presidente pois não excelência tem a palavra obrigada então apesar de estar disponibilizado o voto gostaria de fazer essas ressalvas e começo nos seguintes termos a CT da Cunha Lima Rosada ajuizou ação recisória com pedido de tutela provisória de urgência em desfazvor do espólio de Jacinta Paulina de Araújo com fundamento do artigo 9665 e 8 do CPC por objetivar a rescisão do acordo da primeira Câmara Cível transitada em julgado em 4 de nove de 2020 que desproveu a apelação em sua causa de pedir consta que o acordo recendendo manteve a sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança de encargos da locação autuada sob o número tal proferida nos seguintes termos aspiando julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Irreus CT da Cunha Lima Rosado de hoje da Cunha Lima Neto e Luciana Fontes Silva da Cunha Lima a pagarem de forma solidária ao autor Ivanildo Dantas da Fonseca a importância pleiteada inicial acrescidas dos valores referentes aos aluguéis de PTU Vicendos até a efetiva entrega das chaves em abril de 2016 assim um dos fundamentos da rescisória corresponde a alegação de que os julgadores que compõem a primeira câmara incorreram em erro de fato ao considerarem 7 de abril de 2016 como data da efetiva entrega das chaves determinando por conseguinte que o valor devido dos aluguéis compreenderia o período da locação até esta data quando na verdade as chaves foram entregues em 15 de abril de 2015 e com base nesse argumento requerem a rescisão do acordo com a realização de novo julgamento concluída portanto a exposição do voto do relator julgando improcedente o pedido por considerar que aspas o propósito da parte autora é de rediscutir a questão de fato centrada na data controvérsia de entrega das chaves na secretaria do juízo sentenciante fecho aspas pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria pois como disse o desembargador Cláudio Santos na sessão plenária do dia 27 do 7 de 22 aspiando a ação rescisória é um momento de fazer justiça independentemente das formalidades e após portanto minucioso exame dos documentos que instruem a ação formei a minha convicção pela procedência do pedido rescisório pedido por muita vênia ao nobre relator para apresentar voto divergente o que faço nos seguintes termos o efeito o artigo 966 inciso 7 do CPC determina que a decisão pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos em complemento o parágrafo primeiro esclarece que a erro de fato quando a decisão rescindida admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado fecho o artes sobre o erro de fato trago a construção de Luiz Guilherme Marione e Daniel Mitigiero que testem as seguintes considerações se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso do raciocínio do juiz não cabe ação recisória mas se o fato foi suposto no raciocínio como mera etapa para o juiz chegar a uma conclusão a ação recisória sim é admissível não é adequado afirmar que a ação recisória não é admissível nos casos de equivocada valoração da prova ou das alegações de fato ocorrendo valoração inadequada da prova a recisória é cabível desde que não tenha ocorrido valoração de prova que incidiu diretamente sobre o fato admitido ou não admitido se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo a ação recisória cabível tem aí já disse o autor editora revista dos tribunais 2017 no mesmo sentido são as lições de Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha rapidamente uma suposição inexata de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz ao compulsar os autos do processo relativa a um ponto incontroverso o erro de fato constitui um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz está posta aí a origem a respeito dos requisitos para reconhecimento de erro de fato Daniel Almorinha Sussão ensina para que seja dimitida a ação recisória com fundamento do dispositivo legal analisado é necessário preenchimento de quatro requisitos o primeiro o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença ou seja não fosse o erro de fato a decisão teria sido em outro sentido dois a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário de forma que a produção de prova na própria ação recisória nesse caso é proibida três o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecer os de ofício ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato e última na inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação recisória manual de direito processual está aí consignado na oitava edição salvador pois bem a partir das lições doutrinárias citadas e da análise detida dos elementos probatórios que compõem o processo cujo acordo se pretende rescindir é possível afirmar a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração do erro de fato alegado pela autora primeiro destaco que o erro que justifica a ação recisória decorre de uma desatenção do julgador quando analisa a prova deixando de ver aspectos que se apresentam muito claros como ocorre no caso em julgamento em que o acordo rescindendo considera como termo final da cobrança de aluguéis a data de 7 de 4 de 2016 e não de abril de 2015 como defendeu a autora a todo momento observem o que diz o acordo em referência um para observar que existe nos autos e de tal termo de entrega datado de 7 de 4 de 2006 acerca da entrega das chaves assinado tanto pelo chefe da secretaria como pela advogada da apelante não sendo cabível a alegação do apelante de que entregou as chaves um ano antes do apontado na sentença ocorre que esse termo de entrega mencionado no acordo corresponde na verdade ao recebimento das chaves pelo locador e for assinada pelo advogado do espólio de Jacinta Paulina na ocasião parte apelada e não apelante como referido o que já evidencia de pronto falsa percepção a caracterizar o erro de fato além disso após examinar os autos eletrônicos referente ao processo numeral que tramitou na nona vara assistível da comarca de Natal verifica a sequência dos seguintes atos processuais primeiro documentação de comprovação datada de 28 de 5 de 2015 anexando petição da apelante recebida pela secretaria da dona nona vara em 15 de 4 de 2015 em que a parte repugna pela devolução em juízo das chaves do imóvel objeto da demanda 2 despacho datado de 22 de 3 de 2016 deferindo o pedido constante na petição de folhas e autorizando a parte demandada a depositar em juízo as chaves do imóvel objeto da presente demanda em 5 dias as quais deverão em seguida ser entregues à parte autora mediante certidão e recibo lançado nos autos 3 petição juntada em 5 de 4 de 2006 pela apelante informando que já realizaram o depósito das chaves em juízo entregando-as à servidora Luciana Sileide Pessoa no dia 15 de 4 de 2015 conforme documento X por ela anexado nos autos e 4 termo de entrega de chave anexado em 7 de 4 de 2016 atestando que a parte autora Jacinta Pauline de Araújo através de sua advogada Renato Barros recebeu as chaves do imóvel objeto da acessão veja que a gente está chamando atenção essas datas porque é exatamente o conteúdo que se presta nessa recisória eles dizem que recebeu entregou as chaves nessa data lá em 2015 somente um ano após é que a parte adversa recebeu as chaves na vara correspondente do encadeamento dos processuais acima destacados numa outra conclusão que não é de que as chaves foram realmente entregues em 15 de 15 2015 primeiro porque a petição juntada em 5 de 4 de 2016 informando tal fato não fora contestada e segundo após essa petição consta apenas o termo de entrega da chave do que pode se concluir que houve no mínimo uma falha do cartório judicial em intimar a parte autora informando acerca do depósito das chaves em juízo ainda em 2015 Ora resta claro que a prova documental não comporta dois delineamentos fáticos mas apenas um tendo juízo por equívoco estabelecido uma premissa que contradiz a sequência de atos existentes nos autos pensar o contrário vai de encontro aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva pois obviamente ao entregar a chave na secretaria da BARA a parte confiou que estava se desencumbindo do ônus que havia lhe sido imposto não podendo portanto ser penalizada por eventual inércia da máquina judiciária portanto entendo que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia sendo pois irrelevante a data em que a parte foi efetivamente notificada para recebê-las de modo que torna-se devido o aluguel referente ao período que antecedeu o depósito das mesmas no cartório judicial em 15 de 4 de 2015 nesse sentido destaco várias construções jurisprudenciais em face da tese que agora faço dizendo processo civil agrava interno nos embargos de declaração no recurso especial e como todos estão vendo o voto eu apenas vou falar o que está inegritado extinção da relação locatícia entrega das chaves em juízo mais adiante nesse mesmo pensar o STJ muito e de modo reiterado firmou a orientação de que a entrega das chaves em juízo põe fim ao contrato de locação sendo devido aluguéis ao período anterior aludida extinção da relatoria do ministro Moura Ribeiro em 22 de 10 de 18 e seguindo no mesmo pensar trago uma outra onde destaco a ação é nessa nesse recurso especial de sítio jurisprudencial não comprovado ofensa ao artigo 535 do CPC não ocorrência interpretação de cláusula contratual exame de matéria fática impossibilidade súmula 5 e 7 do STJ ação de consignação ação de consignação de chaves extinção da locação data de entrega das chaves em juízo da da relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima quinta turma em 22 do 6 do 10 uma outra no mesmo sentido do desembargador Alcides da Fonseca em 9 do 10 de 2019 sempre assim elevando evidenciando esse aspecto ainda em razão dos meus fundamentos trago uma outra no mesmo sentido aonde está negritado diz exigibilidade dos aluguéis e encargos até a data da efetiva entrega das chaves em juízo que foi lá naquele 15 em 2015 seguindo esse mesmo pensar de modo que a ausência de comprovação de entrega das chaves ou de recusa injustificável do locador em recebê-las em momento anterior o termo final do contrato de locação deve ser considerado como o da data em que se deu a entrega das chaves em juízo essa é a construção feita pelo juiz de direito Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná por fim evidencio que embora a data da entrega das chaves tenha sido ponto controvertido nos autos o fato da certidão em comento tratar do recebimento das chaves pelo espólio de Jacinta Paulino e não da entrega das chaves em juízo pela CT da Cunha Lima bem como que a assinatura ali oposta foi da advogada do espólio de Jacinta Paulina e não da representante da CT da Cunha Lima não foram objeto de controvérsia nos autos em nenhum momento e não obstante a parte autora tenha oposto embargo de declaração para o esclarecimento de tais questões o recurso não foi admitido o que confirma a ausência de discussão nos autos sobre a matéria e a propósito cito os seguintes precedentes a jurisprudência a jurisprudência dessa corte é assenta no sentido de que quando o acordo rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente concorrido desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e segue a jurisprudência que como eu disse anteriormente eu estou falando os que estão em negritos esse da relatoria da ministra Regina Costa Tribunal de São Paulo seguindo ainda um outro pensar decorre da desatenção do julgador consistir na admissão de um fato inexistente ou ao contrário da inexistência de um fato efetivamente ocorrido artigo 485 9 parágrafo 1º do CPC 73 a rescisão do julgado fundada nesse dispositivo pressupõe a ocorrência de equívoco na apreciação ou de percepção equivocada da prova trazida aos autos o ministro Ricardo Vilas Boas está aí consignado ainda uma outra nesse sentido ausência de controvérsia entre as partes ou de pronunciamento judicial sobre a questão que é o que existe nesses áudios seguindo ainda que está em negrito reconhecimento no caso da ocorrência de erro de fato determinante para o deslito da causa autorizando a procedência do pedido rescisório decisão que pronunciou o fato inexistente como verdadeiro ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial procedência da rescisória a rescisão da decisão por erro de fato é possível nos casos em que o julgador deixe de examinar atentamente os elementos de prova existentes nos autos formando por esta razão uma convicção equivocada sobre o cenário fático da LIDE nesse mesmo pensado o desembargador federal Newton do Luca em São Paulo não houve pronunciamento judicial sobre os fatos e provas apontados na inicial dessa rescisória nem o venerando acordo impugnado nem as decisões proveridas em sede de embargos e declaração analisaram as provas e fatos trazidos pelo autor assim seu presidente com todas as vênias com todo respeito ante o exposto e diante do que o direito dispõe pelo livre convencimento formado dos elementos de fato provados com fulcro no amplo poder de apreciação de provas e por tudo que é dos autos constos divijo do relator e julgo procedente a ação rescisória proposta pelo CT da Cunha Lima Rosado Eirelli para rescindir a sentença folhas tais e acórdão folhas quais reconhecendo por conseguinte como termo final do débito a data do efetivo depósito das chaves na nona vara ou seja em abril de 2015 com a devolução dos valores depositados nesses autos para os autores em relação em relação a presente rescisória condendo o réu ao pagamento das custos processuais e de honorários advocatícios calculados em 10% sobre o valor da causa atualizado além de determinar a restituição do depósito realizado pela parte autora da rescisória é como o voto do senhor presidente com todas as vênias está aí posta a minha divergência eu só gostaria de saber do claro logo em seguida passaria a palavra à vossa excelência do barulho e o banheiro se quer se manifestar presidente a minha compreensão é toda a fundamentação do voto vista seria a meu ver válida em outra circunstância em outro processo ou na fase de conhecimento para efeito da rescisória eu não consegui interpretar que a falta de prova da entrega da chave constitui erro de fato em nenhum momento se fala da efetiva entrega está supondo que com aquela petição as chaves foram entregues mas essa discussão sobre a efetiva prova a efetiva entrega dessa chave juntamente com esse requerimento entregue em secretaria é para processo de conhecimento seria para o julgamento da ação de despejo ou da ação de ressarcimento pelas despesas da locação para efeito da rescisória essa matéria essa matéria foi discutida na ação de conhecimento e o entendimento então firmado é de que as chaves não foram entregues tanto que houve a condenação e iniciou aí o cumprimento desta decisão como é que isso é erro de fato se os julgadores tanto no primeiro como no segundo grau analisaram essa prova e não a demitiram como fato a entrega da chave juntamente com uma petição entregue em secretaria e aí dizer que isso é erro de fato a justificar a ação rescisória é que eu não concordo daí porque meu voto é fundamentado de que não há prova do erro de fato a justificar a a procedência da pretensão rescisória toda a fundamentação toda a jurisprudência citada se comprovado esse o erro de fato eu estaria de acordo aliás eu traria meu voto pela pela procedência da pretensão mas eu não posso aplicar uma jurisprudência que não corresponda aos fatos discutidos no processo a não não divijo da fundamentação posta no voto vista só acho que não é perfeitamente ajustada a a realidade do processo que estamos a julgar meu voto é mantido pela improcedência da pretensão rescisória presidente o presidente antes do desembargador o que está posto aí que a gente chamou várias vezes é porque é a acertei diz que essas chaves foram entregues lá na nona vara no dia 15 de abril de 2015 agora como é que essas chaves não não foram recebidas ali se um ano após em 2016 a parte adversa foi chamada para receber as chaves onde estariam essas chaves então que eles foram intimados para receberem as chaves um ano após então a compreensão lógica não é nem presunção é lógica que as chaves estariam sim ali na nona vara e que foram intimar um ano após dessas chaves estarem ali para que eles recebessem as chaves pois não obrigada presidente é só para esclarecer porque nós estamos discutindo aqui é exatamente a compreensão não é nada além disso não é discordando digamos assim da argumento eu admito todas as compreensões a minha é de que eu não posso acolher uma ação recisória desconstituir uma coisa julgada baseada numa presunção baseada numa presunção a presunção de que as chaves forem entregas junto com o requerimento se não tem prova de que isso ocorreu penso que desconstituir a coisa julgada por isso que eu estou aqui a afirmar na fase de conhecimento eu poderia considerar isso aí mas não para desconstituir uma coisa julgada em que esse processo passou pela análise do primeiro e do segundo grau de jurisdição e depois do transjulgado nós vamos ter isso aí então minha compreensão é de que eu não posso fazer uma presunção uma dedução para desconstituir a coisa julgada obrigado presidente excelente agora do Claudio Santos eu vou pedir vista do processo porque realmente cada vez mais à medida que a idade avança eu não posso sair daqui com algum resquício negativo na minha consciência e realmente eu vou examinar o processo até porque na primeira câmara civil eu me lembro de alguma coisa desse fato na primeira câmara não sei como é que foi a situação lá mas vou examinar mas nas palavras do desembargador ibanês que fala que não pode absolutamente reincindir com base em presunção me emerge a seguinte questão que prova nós estaríamos a exigir uma fotografia da entrega ao funcionário uma gravação da entrega ao funcionário que houve uma petição houve uma devolução pela fara ao locador aí com atraso normal a soberbado de civis que estava a soberbada de civis que estava aquela vara que funcionava lá e ficou por tempo não houve contestação sobre esse fato então se trata realmente de uma questão me parece absolutamente indiscutível sob o ponto de vista jurídico porque está a se exigir prova impossível impossibilidade de conduta diversa não há de se exigir nesse nesse instituto de direito principalmente direito penal uma conduta diversa qual seria essa se provar que realmente as chaves acompanharam aquela petição com essa justificativa senhor presidente apenas para reflexão e eu acho aliás com vossa excelência também ter ressaltado é que quando eu cheguei nesse tribunal há 18 anos ao longo dos anos nós todos inclusive os desembargadores da época eram eram muito afeitos as questões formais na revisão criminal e nas rescisórias e não só o tribunal de justiça mas a justiça como um todo tem evoluído muito no sentido de aproveitar essas situações para que se refaça realmente e se reexamine o sentido rescisório naturalmente com as exigências da lei essas matérias discutidas nas ações de conhecimento na revisão criminal por exemplo eu examinei há pouco e votei acompanhando um belíssimo voto do doutor Cornélio Alves numa revisão criminal de maneiras que muito mais rigorosos nós deveríamos ser em revisão criminal mas aí o desembargador Cornélio veio diminuiu a pena ajustou realmente a legalidade enfim eu vejo isso com um prazer muito grande à medida que a idade avança mais ainda era só para justificar o voto do senhor presidente sem absolutamente antecipar qual vai ser o meu voto visto pois não excelente os demais aguardam voto visto mantém os votos e aguardam verdade senhor presidente com todo o respeito ao voto bem lançado da doutora da desembargadora Zeneide concordo com as palavras da do desembargador Ibanez tendo em vista a natureza da ação eu acho que matéria de discussão de fato debatida na apelação tudo bem poderíamos conhecer mas me parece que esse fato específico que a desembargadora trouxe ela foi rechaçada na hora do julgamento então nós realmente estaríamos reavaliando e valorizando a prova que foi avaliada naquela ocasião então acho que a segurança jurídica nessa situação iria por água abaixo agora realmente noutra circunstância noutra digamos assim sede de recurso seria muito valido examinar as colocações da desembargadora inobstante aqui temos que ressalvar tratas de ação recisória só isso e portanto a princípio ouvindo as colocações da desembargadora aqui atentamente mas eu vou acompanhar o desembargador de bandeja mantendo o meu voto alguém mais quer se manifestar então após o voto da voto vista de desembargadora Zeneide julgando procedente de ação acompanhada pelos bardô aqui quem está acompanhando é somente o bardô por enquanto o bardô de Lermando Mota que acompanha e o desembargador Claudio não o bardô Claudio pediu o desembargador de Lermando e desembargador Rebouco eu não preferi voto ainda porque realmente a questão exatamente essa o fato foi um e a sentença examinou outra coisa examinou sem registrar esse fato a questão me parece essa é o bardô de Lermando e desembargador João aqui está consignado é somente acompanhando a divergência do bardô de Lermando Mota e acompanhar o relator eu estou acompanhando o bardô João Rebouco senhor presidente não houve mudança não é porque aqui tinha o bardô de Lermando Saraiva Glauber João Rebouco então a doutora Ana Cláudia acompanhando a divergência pediu o visto do desembargador Cláudio Santos o desembargador João também está acompanhando o senhor presidente eu consignei o desembargador Ana Cláudia que substitui o desembargador João sim é consignado as duas as três divergências e o voto visto do desembargador Cláudio Santos devolvo portanto a presidência a vossa excelência madura Zeneide obrigado seu presidente declaro encerrada a ordem jurisdicional temos só esses quatro processos e declaro aberta a ordem administrativa trago aqui expediente mas sim temos pois não excelência temos o expediente recentemente senhor ministro então presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Luiz Edson Fachin senhor presidente pelo presente externo minha satisfação em ter podido contar com a valorosa colaboração da magistrada desse ilustre TJRN doutora Larissa de Almeida Nascimento que em minha gestão frente à presidência do Tribunal Superior Eleitoral esteve ao meu lado como juiz auxiliar desta presidência bem como exerceu a função de juíza ouvidora deste TSE doutora Larissa realizou suas atribuições com grande empenho executando suas funções com brilho e responsabilidade desse modo rogo a vossa excelência fazer constato do registro funcional da doutora Larissa de Almeida Nascimento presente elogio desde já agradecendo vossa excelência pela sessão da indústria magistrada este TSE ordem e somente excelência obrigada Márcio na pauta administrativa temos aí a minuta de resolução que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do poder judiciário do Rio Grande do Norte e das outras providências foi encaminhada segundo a assessoria da presidência todos concordam tem alguma sugestão a fazer de acordo todos concordam então aprovada na extra pauta temos primeiro a homologação submeter para a homologação da corte ato da presidência que há de referência autorizou o afastamento do desembargador expedito ferreira das funções regulares junto ao TJ em razão das atividades administrativas atinentes ao exercício da vice-presidência e corrigidoria do TRE a partir de 1º de setembro de 22 até 5 dias após a realização do primeiro turno das eleições ou na hipótese de que recorrer segundo turno até o quinquíndio subsequente a este com arrimo no artigo 2º da resolução TCE número 23486 de 2016 todos aprovam aprovado aprovado o segundo submeter para homologação da corte ato da presidência que há de referência convocou mediante sorteio no gabinete da presidência nos termos do artigo 27 da lei complementar 643 de 2018 o juiz de direito Roberto Francisco Guedes Lima titulado na 25ª vara cível da comarca de Natal para substituir o desembargador expedito durante o período em que estiver afastado de suas funções a partir de 1º do 9º 22 todos concordam todos acordam aprovado aprovado 3 submeter para homologação da corte ato da presidência que há de referência convocou mediante sorteio nos termos do artigo anteriormente dito a juiz de direito Marta Daniele Costa Barbosa titulada 15ª vara cível da comarca de Natal para substituir o desembargador Cornelio Alves durante o período em que estiver afastado de suas funções regulares junto a esta igreja corte em razão das atividades administrativas atinentes ao exercício da presidência do TRE a partir de 1º do 9º todos concordam concordo Dizer ainda o sorteio foi realizado no dia 16 do 8 22 no gabinete da presidência onde estavam presentes o juiz auxiliar da presidência João Afonso Pordeus e os servidores Renato Furtado e Edivaldo Araújo registrando-se a sequência do juiz de direitos sorteados Francisco Serafico de Nóbrega Roberto Francisco Guedes doutora Marta Daniele Barbosa sendo que o primeiro sorteado declarou eventual impedimento para exercer a substituição nesses processos só estes estão em pautas todos concordam concordamos sugestões para indicações e propostas da presidência agradecimento a juíza convocada Ana Cláudia Lemos pelos relevantes serviços prestados à corte durante o período de substituição ao desembargador João Rebouças moção de congratulações pela passagem do natalista do desembargador Dúbel Cosme que ocorrerá no dia 30 de agosto moção de congratulações também pela passagem do aniversário de Maria Lúcia Ivan Fontes Azevedo esposa do desembargador Cornelio Alves que ocorrerá no dia 3 de setembro todos concordam plena corte voto e louvor e reconhecimento pela excelente gestão dos desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Santos presidente e vice-presidente respectivamente à frente do TRE do estado do Rio Grande do Norte muito muito sucesso foi feito durante esse curto período dois anos todos concordam voto do pleno ex-desembargadores Cornelio Alves agora Expedito Ferreira como vice-presidente e corrigidor como novos dirigentes do TRE no BN 2022 2024 tendo em vista a sua posse no próximo dia 20 às suas posses no próximo dia 31 de agosto do Corrente moção de congratulações aos desembargadores Vivaldo Pinheiro e a Mauri Moura Sobrinho pela homenagem que lhes fora prestado pelo TRE Tribunal Superior do Trabalho com a entrega das comendas do mérito judiciário do trabalho ocorrido no dia 11 de agosto pretérito e reinterar aviso da sessão extraordinária do Tribunal Pleno para o dia 8 de setembro quinta-feira às 9 horas tendo em vista o feriado dia 7 de setembro registrando que será retomada da realização das sessões no formato híbrido todos concordam a essas propostas concordamos de minha parte senhor presidente todos vão falar ainda de minha parte eu gostaria de deixar registrado um grande sucesso que nós tivemos aqui ontem durante todo o dia na Esmarne com esse projeto criado pela nossa juíza Patrícia e levado à presidência e feito realizado com grande com grande sucesso só quem estava ali viu inclusive eu disse lá se nada tivesse somado a nós todos aquele aperto de mão aquelas confraternização aqueles abraços aquele fervilhar de juízes e servidores ali em toda a Esmarne nos fortalece fortaleceu e fortalecerá para sempre deixo consignado também os 80 anos da base aérea de Natal foi criada no dia 12 de agosto nós temos aí muitas comemorações a fazer inclusive vou encaminhar para o nosso zap para quem quiser se fazer presente a muitas das solenidades das festividades que estão sendo realizadas também deixar consignado os 90 anos do Colégio das Neves da qual sou a Grécia eu sou uma Neves como a gente gosta de dizer dizer também que agora dia 26 de 8 a partir das 8 horas o projeto programa Justiça na Praça estará em Bahia Formosa estamos aí convidando a todos nós se quisermos almoçar lá em Bahia Formosa é um lugar maravilhoso é lindíssimo só natureza como a gente diz e na tarde às 16h30 nós faremos o casamento de 104 pessoas agradecer ao desembargador Saraiva a revista apresenta edições essa primeira edição sobre direito e inovações tecnológicas essas são as propostas e agora vou tomar o falar de cada um dos senhores desembargador Amaury pois não senhora presidente apenas reiterar o apoio e a associação que a fez as manifestações de vossa excelência as propostas de vossa excelência em particular o trabalho da doutora Ana Cláudia que deixa agora a nossa corte a doutora Larissa né que prestou relevante serviço lá na nossa capital federal junto ao ministro Fachin a administração que eu era sincero do bairro do Gilson e do bairro do Claudio Santos junto ao TRE que merece evidentemente o nosso reconhecimento notadamente pela capacidade de de ambos né e pelo louvável trabalho que fizeram junto àquela corte eleitoral no mesmo sentido corroborar também com os votos de boa gestão temos certeza disso do bairro do Cornelis do bairro do Expedito que assumirão os destinos da nossa corte eleitoral para o próximo bienio agradeço também a lembrando de vossa excelência em relação a homenagem prestada que me foi prestada e também ao bairro nosso presidente do bairro do Ivaldo com muito mais razão aos bairros do Ivaldo do que a mim mesmo mas fica meu agradecimento e por fim também parabenizar e dar o meu depoimento quanto ao sucesso do evento realizado ontem na escola da maestratura parabenizo e reconheço aqui o excelente trabalho que foi desenvolvido ali parabenizo todos os responsáveis pela ideia e pela concretização daquele evento senhora presidente somente Obrigada desembargador Amauri desembargador Cláudio Santos senhora presidente me acostar às proposições dos votos formulados por vossa excelência agradecer a generosidade das palavras do desembargador Amauri quanto a minha pessoal atuação no TRE realmente passamos um período dificílimo durante a pandemia praticamente dois anos vivendo numa situação de medo de complicação mas tendo que ir tendo que trabalhar tendo que continuar com a nossa vidinha lá na justiça eleitoral será absolutamente de sucesso a administração que nos sucede pelo menos no que diz respeito à congedoria e acredito as palavras generosas do desembargador Amauri a sua lanheza do trato a sua educação que cresce com a se é possível com o passar do tempo e dizer da minha satisfação de rever a todos era só isso senhora presidente muito obrigado obrigado para benizar a vossa excelência pelo trabalho lá do justiça na praça que é o trabalho de maior alcance social de qualquer algum ponto do estado do Rio Grande do Norte via muito para benizar a vossa excelência todas as vezes ainda é pouco a equipe seu desembargador é a equipe fantástica que a gente tem viu desembargador expedito obrigada desembargador expedito obrigado agradeço excelência eu estou chamando agora a juiz Ana Cláudia Lemos que além disso é membro do comitê de valorização da mulher no judiciário isso senhora presidente eu me acosto aos demais colegas e agradeço as palavras as elogiosas palavras e a atenção pensadas a mim durante esse período aqui de aprendizado né no colegiado do pleno e na terceira câmara que eu pude fazer parte e também só esclarecer que eu também sou aluna ex-neves viu sou ex-neves 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 90 anos do colégio é sempre uma honra ter podido estudar lá graças a Deus muito bom obrigada desembargador Amilka Maia sem comunicação de proposição excelência só se todas as foram feitas apenas obrigada vossa excelência desembargador Dilarmando Mota foi não senhora presidente apenas apenas não na verdade referendar todas as proposições notadamente em relação ao dembargador Gilson e o dembargador Claudio Santos pela excelente gestão a frente do TIRN como igualmente desejar ao dembargador Cornelio dembargador expedito uma gestão exitosa que certamente o farão e no mais de referendar todas as proposições anteriormente trazidas pelos meus colegas pessoalmente muito obrigado obrigado desembargador chamo o desembargador Ibanez Monteiro presidente congratulo congratulo-me com todas as homenagens feitas aos colegas e não tenho pessoalmente nenhuma proposição desembargador desembargador não não é verso não é verso mas rima a diversidade em que nós tivemos esses dois anos não foram fáceis mas o desembargador Claudio Santos fizemos o possível para cumprir as nossas obrigações o nosso dever legal e também para bem representar o nome do TJ eu desde que assumi lá fui com a responsabilidade não individual do magistrado mas também que estava representando o TJ é a participação ativa do Tribunal de Justiça na Justiça Eleitoral uma justiça híbrida onde magistrado de vários níveis tanto da carreira como também representante da ordem jurídica muito obrigado a todos pela generosidade de ter feito essa lembrança nos toca profundamente muito obrigado obrigado desembargador Gilson e agora desembargador Cornélio Alves eu quero me acostar a todas as proposições já feitas agradecer a moção de congratulação em relação ao aniversário de minha esposa Maria Lucilana Fontes e agradecer também os votos de uma boa administração lá no TRE a gente está com a aposta dia 31 e eu conto com a presença dos colegas lá parabenizar os vados que saem e o desbarrago do Claudio Santos fizeram uma excelente gestão e nós pretendemos dar continuidade a esse trabalho muito obrigado senhora presidente pela ordem pois não apenas gostaria de se referir que nossa próxima sessão será no dia 8 não é isso em face do feriado 7 de setembro data duplamente comemorativa não é excelente somente não somente pela independência mas também pelo natalício de vossa excelência esta curta não poderá jamais esquecer então a minha palavra é somente para procurar curta emoção e congratulações felicitações por vossa excelência nessa data tão importante continue assim essa pessoa eu vou aproveitar um termo que vossa excelência sempre costumo usar essa pessoa maravilhosa que vossa excelência é em todos os sentidos em todos os sentidos não só como figura humana como amiga como colega e sobretudo como magistrada então fica a proposição dos votos de felicitações com muita saúde junto a sua família enfim que continue sempre sendo essa pessoa vou repetir porque não há outro designativo para vossa excelência essa pessoa maravilhosa que vossa excelência é é a proposição senhora presidente Maria que me deixa chorar é isso obrigada pela 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 tripla tripla a um número grandioso muito obrigada mas a minha comemoração do dia 7 só para na verdade senhora presidente na verdade é pela 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 nossa ordem regimental é eu deveria ter pedido a senhora para passar a presidência para mim para fazer a proposição e ver de consequência submeter a corte então me permita é submeter a corte a proposta naturalmente esse tipo de proposta que a gente já sabe o resultado mas tem que haver formalmente não é é a manifestação dos colegas que eu peço agora todos de acordo sim de acordo mas bem lembrado todas as felicitações merecidas para a nossa querida amiga Eneide pois é todo o seu trabalho o meu maior presente colegas e doutora Elayne é a saúde do meu irmão então doutora Elayne tem alguma coisa a falar bom dia bom dia a todas bom dia a todos eu quero também renovar os parabéns que já foram dados aqui especialmente a desembargador Gilson desembargador Cláudio Santos que estavam no TRE estão ainda até os próximos dias e também desejar muito sucesso na condição que iniciará com o desembargador Cornélio né lançar também de embargadoras Eneide os votos de muita saúde e felicidades para a senhora é uma representante feminina em todos os espaços que traz muita energia positiva muita ação então que Deus possa lhe abençoar com muita saúde para que a senhora possa continuar sendo essa pessoa né que traz tanta luz por onde passa e muita saúde também para o seu irmão nesse momento atual né então só renovar os votos de um excelente trabalho parabenizar também doutora Ana Cláudia né pelo período também participando das sessões nesse tribunal de justiça e é isso né renovar um desejo de excelente trabalho a todos Obrigada doutora Elaine nada mais a dizer e declaro encerrada a presente sessão administrativa que Deus nos abençoe que Nossa Senhora de fato cubra todos nós com muitas bênçãos muita saúde e muito entusiasmo para que a gente continue dizendo o que somos o TJ Potiguar como todos chamam né muito obrigada Tchau